Antes de começar esse vídeo, eu quero avisar a vocês que eu criei um servidor no Discord. Na verdade eu sempre tive, mas ele tava parado. Mas agora o servidor vai estar 100% na team. E lá eu irei fazer evento toda semana e quem sabe gravar algumas coisas aqui pro canal, né? Lá vai ser um ótimo lugar pra você fazer amigos, arrumar uma namoradinha, jogar com seus amigos, fazer o que tu quiser. Sem contar que quase todos os dias eu entro nas cálulas por lá. Então se você quer me conhecer ou quer não bater um papo comigo, lá vai ser o melhor lugar pra isso. O link do servidor vai estar aí na descrição, entra aí que o servidor tá lindo e bonito, totalmente perfeito pra você entrar. Valeu! Que porra é essa, mano? Sabe em galho nas costas aí? É Natal, é Natal, pega no meu... Minha mão. No meu sovaco. Homem é encontrado tentando apagar lagamento com fogo em São Paulo. Está cansado de durar pouco na cama? Com o Libid Gel também garantindo seu aumento peniano, você terá fortes ereções e acabará destruindo sua companheira... Não sei. Destruindo sua companheira. Sobre as últimas notícias de colheita. Sobre a colheita de trigo, colhemos. Acabou, boa noite. Acabou, gente! Acabou! Acabou! Técnica, pelo amor de Deus! Galerinha que estão assistindo aqui, eu quero dizer que hoje vamos comer o cu de quem tá vendo. Acabou! Ainda é porque eu sinto. Esse é o desenho real, olha... Olha aqui... E.. Eu ouviu. Qual é o desenho? Mentira, co! Tamao, Teneira! Qual é o desenho? Qual é o desenho? Arrananananana Arranananana Arrananana 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 Arrrananana E quem soou da vez o seu rirão. Tchau, cara. Lista essa porra não, vigueraão! Eu chego lá! Pode correr! Aê rapaziada! Ônibus de luxo rapaziada! Só arregal! Só arregal! Bate no capô do ônibus! Bora motorista! Eu vou dormir mais um pouco! Não comparavam? Ele só vai acordar se você dá um beijinho! Ah não, não! Eu tô bem exato! Gente, 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 gente! Vamos admirar uma obra de arte aqui, ó! E silêncio, e silêncio, e silêncio, e silêncio! Na hora que eu repietar! Aê rapaziada! Aê rapaziada! Aê rapaziada! Mãe rapaziada! Aê rapaziada! Mas... Aê rapaziada! Pior que foi na hora que eu ia pitar, cara! Na hora que eu ia pintar que eu pintou! Foi sensão! Na hora que foram, eu fui correndo para a penteada e o vizinho já tava lá! Mãe rapaziada! Vão, que filha da mãe! Eu vi o Cezão aqui, ó, bem aqui, ó. O Cezão tá aqui, ó. Ele subiu aqui. Eu subi aqui. O Cezão ia apagar, ele já ia apagar. Eu ia, mas você que apagou. Eu ia, mas você apagou. Eu só falei, nossa, o Cezão precisa ajuda. Eu saí correndo pra ajudar ele. Eu quero saber quem é que apagou o desenho da guri ali, meu irmão. Qual é o Cezão? Qual é o Cezão? Sai de resolver com ele, resolve com ele aí. Resolve com ele aí, ó. Eita porra, essa porra é muito grande. Vai, otário, se fode aí, rapaz. Ninguém mandou apagar o bagulho da garota. Eu quero ver me pegar, então. Eita porra, essas pernas, ai, misera do céu. Pode vir. Eita porra. Eita porra. Mete a porrada nele, Vonk. Mete a porrada nele. O Everson não tava contra ele? Não, eu tô junto com o mais forte. Tô pouco me fodendo pra quem é o certo ou errado. Só que era eu. Só que era pra ser eu. Que fofo. Que gostoso, Zezão. Isso aqui sou eu. É você. Eu sou gorda assim. Não, Zezão. Você não tá gorda, você tá forte. Mas aí eu tô muito. Minha cabeça parece uma pera. Ai, que cabeça linda. Tem até seu chapeuzinho. Chapeuzinho de judeu lindo, lindo, ó. Igualzinho, ó. Se eu pegar aqui, ó. Se eu pegar aqui, tá aí assim. Ai, 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 ai. Igualzinho, igualzinho. Tá porra. Que porra. Vocês ainda tão brigando. Chega aqui, João. Chega aqui, João. Tem um recado pra você aqui, ó. Aqui, ó. De uma fã, de uma fã. Não. Viu, Otário? Apagou o desenho da garota aí. Eu não punho, Kuki. Você me perdoa, Kuki. Eu vou ficar aqui com a minha amiga Kuki. O Kuki, ele apagou teu desenho. Uma maldade que ele fez. Eu punho, Kuki. É muito errado. Eu não perdoaria nunca. Eu não perdoaria nunca. Eu não perdoaria de tu, Vonk. Vonk é a pior pessoa do VRChat. Vai cilar o título, ó. Vonk é a pior pessoa do VRChat. Vonk é a pior pessoa do VRChat. Pronto. Acabou o cargo de herói. É, Vonk. Acabou o teu cargo de herói. Tem que descer. A pessoa assim não vai pro céu, não. Tem que descer. Tem que descer. Vem, vem, vem. Vai embora, vai. Tchau. Tchau. Mas sabe o que foi a culpa do Zazão. Cala a boca. Vai embora. Ninguém sabe disso. Vai embora. Cala a boca. Vai embora. Não é um verdadeiro. Não é um verdadeiro. Não é um verdadeiro Zazão. Ele até mesmo disse. Não. Não. Sai. 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 Eu sou fake. Eu sou fake. Eu sou fake. Eu sou fake e dói. Eu sou fake e dói. Eu sou fake e dói. Tá, é o Zazão. Zazão. Oi. Zazão, quer escutar uma piada sobre a eletricidade? Ninguém quer escutar uma piada sobre a eletricidade? Faz aí, faz aí. Quero ver, quero ver. Se for ruim, eu vou te dar uma estapa. Vai, vai. Pode falar. Comece. Ah, que pena que ela era eletrizante. Que pariu. Vou dar uma esporrada ali. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Vou dar uma esporrada ali. Vai embora aqui e não volta. Mas aí, o que vocês estão fazendo aqui? Faz um rolê. É, eu estava tentando fazer amigo, mas todo mundo está me multando. Quem te multou? Fala aí quem te multou, que eu vou falar aqui agora. É, eu achei que a maioria. Quem multou a barata aqui? Fala aqui. Fala aqui. Como que dá porrada? Aí, ó. 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 Todo mundo tem meio de barata. Tu multou a barata? Aí, ele falou que não multou. Fala alguma coisa, barata. Fala alguma coisa, barata. Se quiser, print. Eu sei aqui. Aí, fala o que ele acabou de falar. O que ele falou agora? Eu não tenho. Fuleu, ele nem fala. Mas eu não. Oi. Eu posso te pedir uma coisa? Pode. Canta um homenzinho torto aí. Pede outra coisa aí. Pede outra coisa aí. Pede outra coisa aí. Vai. Ah, homenzinho. Pede mais outra. Pode pedir outra coisa. A vontade. Pede o que tu quiser. Pede aí. Só queria que você cantasse uma homenzinho torto mesmo. E vocês me fodem. E vocês me fodem. E vocês me fodem. E vocês me fodem. Vai, Belão. Tem ninguém gravando. Ele pode ter olhos. Mas sabe. Onde vão vocês se esconder. Acabou. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, senhoras e senhores. Até amanhã. Boa noite. Tchau. Vai todo mundo pra puta que pariu. Gostaram? 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 Cantei muito, né? Cantei demais. Eu canto muito. Eu tô fazendo um curso. Que porra é essa? Tu nada. Tu chega aqui. Esse aqui é o vonk do universo 29, 89, 45, 86. É 19. 19. Isso aí. Falei que era. Entra, 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 entra. Eita porra. Sabe o que aconteceu? O teu fome ficou ruim? Não, cara. Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Eu não tenho... Não tá distinguindo de estéreo. Tá do mesmo. A mesma coisa. Se o pessoal falar... Ah, tu não tá sabendo... Não, eu fico doido. É. Então tu ouve daqui. Ah, daqui. Alô. 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 Inscreкоїta. Ai, foi horrível.